Oi, o Felipe Neto foi no Podpá. E bem, eu não sei como dizer isso, mas o Felipe Neto ao vivo, ele é muito diferente do que dizem sobre ele por aí. Mas não se preocupe, ainda dá pra chamar o cara de hipócrita. E há um tempo atrás até o Luva de Pedreiro tinha ido lá. E ainda foi levantada uma questão se o cara tinha ou não perdido a humildade. Tô o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor, hoje a chave do mundo aqui, da internet, tá na mão do Luva de Pedreiro. Todos os contatos, quem quis, eu tenho, tem isso que esses caras tem norte e oca aí. Eu quis, se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós rir, nós tudo, Barcelona, nós vai. Caralho. Ó, e no dia do Cristiano Ronaldo, se eu dizer a você que eu disse não pro It, Miami e Messi, o pessoal não dizer que eu tô mentindo? E o pessoal tira a onda de eu, o Luva de Pedreiro é sem hype. É, o hype é eu, pai. Cara, sabe uma parada aqui que me incomoda? Eu tenho que morrer pro hype sumir. E é até normal que uma hora ou outra você acabe sendo criticado por alguma coisa que você tenha feito. Só que, parando pra pensar, por que que o Felipe Neto, ele é um alvo tão recorrente assim? É porque o cara é hipócrita? É porque o cara fala abobrinha? Se bem que sim, o cara teve atitudes que são realmente questionáveis. Porque tudo que acontece parece que o cara quer tá lá, ele quer tá comentando, provando as suas virtudes. Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Não, shit. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro, não entendi quando o pessoal ficou calado. Só que aí, acabou a tolerância. Intolerância. Artistas, youtubers, instagramers, cantores. É uma cambada de covarde. O momento de rompimento da tolerância, do momento que foi assim, ó, não dá mais. Se você fica calado agora, você é cúmplice. E pelo menos, do meu ponto de vista, se perguntar até onde a moralidade do cara iria pelo dinheiro, eu acho que é burrice. Eu vou ter que deixar claro que eu não vou adentrar em alguns tópicos, como por exemplo, posições políticas. E bem, o conteúdo do Felipe se sustenta por si só. Seja aqueles da Netolab, os conteúdos de Minecraft, ou aqueles que ele posta que são os mais aleatórios possíveis. Os números tão ali, provando que aquele conteúdo anda se sustentando. Ah, mas até onde a moralidade do cara vai por dinheiro? Bem, moralidade de quem? Eu acho que sim, o Felipe tem várias atitudes que realmente são questionáveis. Se drogar, eu sou escrota. Peito! Peita! Tesão! Nudez! Ela vai tirar minha roupa? Fica o peito! 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 Pelões! Peitos pulando na tela, tá? Oh, uma raba! Olha esse ângulo! Ela se mexe e o peito mexe depois. Peito assim, ó. O tamanho desses peitos. Focar nas tetolas. Vejo na teta de esquerda, gente. Baixe meu aplicativo. Tudo na teta, Bruno! Nossa! Nossa! O que é isso? Cocaína. Foto pelada, se eu der cocaína. Maconha. Fumo de rola. Teta. Cocaína. Cocaína. Se tem alguma criança assistindo, não jogue esse jogo. E, e, cocaína. Tá, tudo bem. Tá um absurdo. Tá um absurdo. Mas você tem que se inscrever pra eu continuar. Porque, sério. Como, por exemplo, aquela vez que ele lançou um concurso pra que as crianças conhecessem a mansão neto. E aí, eles tinham que ficar ligando várias vezes pra conseguirem o número da sorte. E cada ligação era o valor de sete ou cinco reais. E aí, quanto mais as crianças ligassem, mais chances elas tinham. Aliás, não só eu achei aquilo zoado, como o Conar também achou. Tanto que a propaganda daquela promoção acabou sendo tirada do ar. É muito fácil. É mais fácil do que comer pudim. Basta você ligar pro telefone que tá aparecendo agora na tela. Esse telefone, eu sei, é gigante o número, mas é o número do tamanho da emoção que você vai sentir chegando aqui. Esse é o número pra você telefonar. Quando você ligar, você vai receber um número da sorte. E esse número da sorte é a sua inscrição. Você pode ligar quantas vezes você quiser. Então, você usar a sua moral pra bater em alguém que tem uma moral de frente da sua é completamente inútil. Vai lá um cara de Israel querer mostrar a sua moralidade pra um cara do Hamas. A crítica começa bem, mas ela vai se perdendo no meio do caminho. Se você pegar esse caso do exemplo da promoção de ligar pra conhecer a mansão neta, a gente tem duas vertentes. A primeira delas é que o cara sabe muito bem que o poder que ele tem influencia as crianças. E aí ele acaba utilizando isso como arma pra captar o máximo de dinheiro possível, fazendo esse formato de promoção que seja predatório pro público que ele tem. O segundo cenário é que o cara pensou nessa ideia e pensou que seria legal que ele ia criar um bom conteúdo. Só que pra ele poder fazer esse projeto sem comprometer a renda que ele já ganha, ou sem investir um dinheiro que, sei lá, talvez ele não quisesse mexer, ele teve que colocar um valor ali pra que o projeto se sustentasse. Não importa o motivo ou o porquê que ele fez isso, afinal, ele já fez. Só ele poderia dizer o real intuito do porquê ele fez aquilo. O cara já tá extremamente milionário, gastando 120 mil reais na diária de um hotel. E nesse episódio que ele foi no Flow, ele disse que recebeu até um convite pra ir na Casa Branca. Só que ele não sabe se ele vai conseguir por falta de tempo. Discurso como representante da Unesco em alguns eventos. Eu fui chamado agora, inclusive, semana que vem pra ir na Casa Branca, mas eu acho que eu não vou conseguir, infelizmente, velho. Por quê? O que você vai fazer que não vai dar pra ir na Casa Branca? É, mano. Não, mano. Não, bota pra mim. Eu vou te falar que foi muito em cima, velho. Tem que terça-feira agora. Bota fogo CRB. Vamos ver, talvez eu vá, talvez eu vá. Mas assim... Olha o nível que esse filho da mãe tá. Pensando nisso, chega a dar um bug na cabeça do porquê que alguém que tem tanto dinheiro assim, que gasta dinheiro pra caralho, que recusa o convite pra ir na Casa Branca, precisaria tirar dinheiro de criança idiota pelo telefone, pagando uma caralhada de imposto. Parando pra pensar, isso nem faz sentido, mesmo que isso tenha ocorrido lá em 2017, já que Felipe é rico há muito tempo. O interessante disso é que você pode pegar a vida que o Felipe tem e botar ele pra refutar ele mesmo, com as críticas que ele tem ao capitalismo e sobre o acúmulo exagerado de capital. Dizer isso sobre o Felipe Neto é como chovendo molhado. O cara ganha tanto dinheiro de uma forma que eu não conseguiria nem explicar e muito menos entender todo aquele fluxo monetário. Um bom exemplo monetário que o Felipe chega até um pouco perto é o Mr. Beast. O cara tem tanto dinheiro que literalmente colocou uma Lamborghini dentro de um triturador. Tentar entender o tanto que eu vi o que eu vi o que eu vi. O nosso bairro está brilhando. O carro está lutando. Eu acho que precisamos apoiá-lo. Está encaixando na Lamborghini, então o carro vai apoiá-lo. Tentar entender o tanto de dinheiro que esse pessoal ganha é muito difícil. É mais fácil você tentar entender a anatomia de alguma criatura do Lovecraft. E acabar criticando o Felipe por isso é como você bater na tecla certa só que da maneira errada. E quando ele estava no podcast falando sobre o YouTube, eu tive a visão de como que aquele cara realmente é, de como ele realmente conversa e do quanto o filho da mãe entende da plataforma. Eu tenho a impressão que hoje em dia caso você crie um canal do zero e tente engrenar ele, dependendo do nicho no qual você está produzindo o vídeo, crescer esse canal é levemente mais complicado do que era antigamente. Se eu fosse dar um exemplo, poderia dizer que durante a treta do Haluka muitos canais foram criados para comentar sobre esse caso. E mesmo que muitos deles tenham pegado muita view durante esse caso, são dois ou três ali que realmente acabaram se mantendo produzindo seus vídeos. Ganhando, de certa forma, o seu espaço e o seu destaque. Como, por exemplo, o caso do canal do Plutones. E essa é uma questão até que interessante no canal do Felipe, porque a visão de negócio que aquele cara tem é simplesmente absurda. Acabar focando no público infantil não é à toa, não é pelo simples anseio do dinheiro. O público infantil é onde está a maior concentração de pessoas que estão com o seu senso crítico ainda em desenvolvimento. Para mim, para você, para qualquer pessoa que seja um pouco mais velha, pensar nisso é extremamente fácil. Chamar o cara de hipócrita por ele falar tanto de capitalismo, mas está aí gastando dinheiro pra caralho, esbanjando uma vida que poucos têm. Mas isso não é óbvio para aquela criança que está no canal dele que só quer saber de Minecraft. E olha só que interessante, as pessoas transam, elas têm filhos, elas se reproduzem como coelhos. Em outras palavras, o público do Felipe Neto é infinito. E é exatamente aqui que é o foco do trabalho dele. E o dinheiro que ele ganha é só consequência da estratégia que ele teve. Porque as pessoas que criticam ele, os vídeos que ele faz, os tweets que ele tem, as posições políticas que ele toma, são completamente avulsas do ciclo do qual ele cultiva público. E aí só com o tempo, depois que as crianças que acompanham ele acabem crescendo, aí sim elas deixam de assistir o cara. Só que quando uma criança deixa de assistir o Felipe Neto, nascem outras quatro ou cinco que vão assistir o irmão dele e depois vão assistir o Felipe. Dessa forma, ele não precisa de uma validação cult do público que acompanha aquele canal. Um milhão e meio de views para um vídeo de Minecraft, 124 mil likes para 1.400 dislikes, 67 mil comentários, é uma recepção muito, mas muito boa para uma figura que se envolve tanto em polêmica assim. E também se contradiz o tempo inteiro. Em resumo, se você mirar no público certo, não importa o absurdo que você fale ou o cocôzão que você faça, as pessoas vão continuar te assistindo, desde que você tenha uma boa estratégia para isso. Novamente eu vou dar o exemplo do Haluka, olha o tanto de coisa que o Haluka fez que foi exposto. E mesmo assim ele postou quatro vídeos e todos eles com números significativos de views. E talvez só no futuro esses números acabem entrando em declínio, porque durante muito tempo o Haluka cultivou o público dos canais de opinião. E de pensar que eu já vi youtuber deixar de ser assistido por muito menos que isso. E esse pessoal teve que largar o canal porque continuar produzindo se torna tortuoso. E quem sabe se eles tivessem um pouco da estratégia do Felipe, talvez eles estariam na ativa ainda. Aliás, talvez eles só precisassem mudar de nicho. Se inscreve.